Programa Tô na Mídia Programa Tô na Mídia Trazendo sempre as matérias de esporte radicais E as melhores baladas, curtam agora Para você que está fazendo um evento radical E quiser que o Programa Tô na Mídia faça a cobertura Entra em contato 9905 3841 Ou 8486 4777 Valeu Programa Tô na Mídia O Programa Tô na Mídia tá no ar É, agora a gente vai fazer um passeio alucinante Com o pessoal, sabe de quem? Do Garotão Preparação É, a gente deu uma paradinha no restaurante Sião Que foi sensacional o atendimento lá E na sequência Eu e o Garotão fomos até a Tibiti Race Lá em Rio do Cedo Vocês vão conhecer a oficina da Tibiti Race Foi alucinante Vamos acompanhar agora, é com vocês aí E a autoelétrica EP dos Santos É, do meu amigo Paulo e da dona Elza Que deram aquele trato na caminhonete Dando aquele capricho na parte elétrica dela Agora tem limpador de parabrisa funcionando Tem pisca funcionando A jabirá que cada dia tá ficando melhor Então agora com vocês O Programa Tô na Mídia está no ar Dizendo a Mídia está no ar O Programa Tô na Mídia está no ar Dizendo a Mídia está no ar Dizendo a Mídia está no ar E a Mídia está no ar E diretamente de Guabiruba, na quinta etapa do campeonato, Serra Litoral. Olha só onde nós estamos. Pessoal detonando. É muita velocidade que vocês vão ver agora, aqui no programa Tona Mídia. Diretamente de Guabiruba, pra vocês, do programa Tona Mídia, com muita velocidade. Curta agora essas imagens. Valeu, pessoal. Eu fui! E aí, Carlinhos? Você correu atrás do prejuízo, que a largada não foi boa. Mas você é o cara que tem realmente essa motinha afiada que o teu pai cuida como fosse se ele estivesse correndo, né? É, é isso aí. O pai cada vez tá preparando mais a moto, cada vez tá tentando melhorar ela. E eu tô tentando melhorar, tô tentando ir buscar. E é isso aí. Quero agradecer meus patrocinadores. O Maior Motopessa, que tá aqui presente. O Mercado Cardoso, o Retif Camorista Eudoro, o Espaço Criança. E a minha escola e meus amigos, o Arthur Cic, e principalmente minha professora, que me apoia. E quero agradecer, principalmente a Deus. Quero agradecer essa minha corrida pra João Marronzinho, que hoje é um anjinho lá do céu. Nós estamos aqui pela primeira vez no pódio. A Ana, que vai falar um pouquinho dessa vitória em cima da Ana Júlia, que não é fácil, hein? É, a prova foi bem disputada. Eu larguei na quarta colocação. Já na primeira volta eu consegui conquistar duas posições. Estava na segunda colocação, a gente fez um pega bem legal ali. E na quarta volta, aproximadamente, eu consegui ultrapassar ela e conseguir a vitória. Estou muito feliz. Ela anda muito bem, tem um nível muito forte. E eu estou muito feliz com a vitória. Pra mim é muito importante. E os seus patrocinadores? Meus patrocinadores são o Jackson Race, em preparações, e Central Automóvel. E é isso aí, pessoal. Estamos agora aqui com o Ralf. Ralf, você não tem o que falar. Você é um cara técnico, um cara experiente, um cara que tem um domínio com a moto. Além do garotão fazer uma preparação na tua moto, você também é um cara que gosta de mexer na tua moto. Parabéns mais uma vez, Ralf, pelas essas emoções que você dá para o programa Tô na Mídia. É, obrigado aí pelo espaço. Eu quero agradecer ao garotão, ao supermercado Castelito 2, ao meu pai. A galera que me apoia aí. Um abraço para o Baco, o melhorzinho de Blumenau lá. E queria dizer que é isso aí, tem que acelerar, né? Estamos treinando para isso. Fala um pouquinho aí do teu trabalho aí, que você está correndo agora mais categorias. Ah, eu peguei a moto prestada aí da Maris Lennon, mulher do garotão. E ainda não peguei nada, os anos 30, para ficar fiadinho para o ano que vem. É isso aí, pessoal. O Ralf, mais uma vez, mostrando que veio para acelerar muito no Velocross do Brasil e de Santa Catarina. Em qualquer lugar, o garoto está muito bom. É isso aí, pessoal. Eu fui! Carocha, mais uma vez, o programa Tô na Mídia só agradece a você com essas imagens bonitas, essa competição de alto nível e você sempre mostrando que acelerar contigo não é moleza, né? Mas calma, quero agradecer o teu programa mais uma vez, que tá torcido por mim, faz essas entrevistas maravilhosas comigo, com todo o pessoal. E é assim, agarra até na última volta a força e vamos levar que a vida é bela e o esporte é melhor ainda. Meu patrocinador é Bart Seguros e é a marmoraria do Vasco. E é isso aí, o programa Tô na Mídia agora fica o nosso amigo Matheus, mais conhecido como Negão. O pai chegou agora cheio de emoção, cheio de alegria. Negão, como foi você sair lá atrás, correr, conseguir chegar e passar e manter uma distância rápida no segundo lugar? É, muito bom, né? Fui duas vezes campeão desse campeonato e voltei esperando com a vitória e é isso aí, né? É alucinado. Os seus patrocinadores? SMT Pinturas, Cabelo Preparações e Prefeitura de São José. E esses dois que estão do teu lado? Esse daqui é minha mãe e esse daqui é meu pai. E um beijão pro coração deles, pô? E um beijão pra eles. Eu queria fazer homenagem ao Marrozinho que essa hora do pai em cima foi infelizmente não por estar aqui conosco. Esse aí é o Negão das 65 mostrando que também tem o amor no coração para os pilotos de motocross, velocross, como o nosso amigo Marrozinho. E um beijão pro coração deles, pô? 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 Estamos agora aqui com a Mozara. Mozara, como é que foi aquela batidinha ali que mudou toda a tua estratégia para conseguir chegar no primeiro lugar nesse ranking, né? Sim, eu acabei me prejudicando, eu bati e a moto depois não quis mais ligar e fiquei trancada, ninguém me ajudou a levantar, mas bem, eu consegui depois ainda terminar a prova. E como é que estão os seus patrocinadores, a galera toda, a tua família é uma das famílias mais que agita o Velocross de Santa Catarina, né? Ah, com certeza, os rosinha estão em todos. Eu quero agradecer meus patrocinadores. Mais ofertas off, espaço bolsas, degas bolsas, legrande marcenaria e bitencourt móveis sob medidas. Valeu! E a todo mundo que me torce, é principalmente toda a galera do Tô Na Mídia e a você, Nescal, que já faz parte da família. Jackson, que corrida maravilhosa! O cara estava na cola pra você e ele deu um vacilo e caiu. E você soube administrar até o fim da corrida. Parabéns! Queria agradecer a ProTorque, a Pena Striba e a Jackson Race. Foi uma prova muito legal. Com quem eu estava disputando é bem meu amigo, está com nós no acampamento e tal. Então é muito divertido participar com ele. Pena que ele caiu, senão eu acho que seria uma disputa bem interessante até o final. O público ia ser legal. Mas a partir do momento que ele caiu, consegui administrar até o final e não errar e vencer a prova. E eu estou feliz por isso. Na VX2 eu não consegui fazer uma boa largada e agora eu andei legal e estou contente por isso. Diretamente em Goabiruba, o nosso amigo mostrando o que é andar de Velocross. É isso aí, pessoal. Programa Tô Na Mídia. França, a sua Copa, cada dia que passa, está melhor. Hoje foi o recorde público, recorde piloto na pista e você está mostrando qualidade que já mudou muita coisa desde que você começou, como você falou agora há pouco no microfone. E isso vai cada vez te engrandecer com esse bom trabalho da sua família. É, Nescau. A gente vem trabalhando, a gente começou pequenininho com o Campeonato Amador. Estamos no terceiro ano da Copa. Hoje somos o maior campeonato aí do Estado. Hoje o recorde de inscrições. Estamos na sexta etapa do campeonato. É, 300 pilotos inscritos. A gente não esperava um número tão expressivo assim. Mas isso aí eu acho que é o fruto do nosso trabalho. Hoje aqui vários pilotos com diversos títulos. Campeões brasileiro, campeão catarinense. Todos fazendo presença aí. Além de todos os pilotos da Copa Serra Litoral. Que vão com a gente por onde a gente passa. E então a gente fica agradecido de tudo isso. Por estar fazendo mais uma etapa de sucesso. A gente sai de casa, a gente vem e trabalha. A gente bate e estaca, a gente monta o som. A gente trabalha, faz de tudo. Se vira nos 30 aqui pra agradar a todos. Pra fazer sempre o melhor possível. Sempre trazendo um grande número de pilotos. E agora o programa Tô Na Mídia aí na Sky, canal 102. E a Copa Serra Litoral tá aí junto sempre com a cobertura dos eventos. Um alô ao pessoal do Tô Na Mídia. Esse carinho que você tem com a sua equipe. Mostra realmente que você tem uma equipe. E você faz justo dessa equipe com o grande piloto que você é. Era uma equipe só até o primeiro ano. Era uma equipe. Hoje é uma família. Um trabalha por todos, todos por um. Eu tô aqui só tentando representar o trabalho que o Toninho, o Andrezinho, o Diego. Eles ajudam o Baco. Eles ajudam fora da pista pra eu poder fazer o meu serviço que é esse dentro da pista. Então muito obrigado ao Toninho, ao Andrezinho. A eles que fazem parte da minha família também. E a todo mundo aí. Muito obrigado. E a banda Pedra da Lua também tá fazendo participação hoje aqui especial no programa Tô Na Mídia. Dá uma conferida aí agora. Tô Na Mídia. 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 E aí E aí